O Camarote Skol é uma maravilha isso aqui. Eu queria vir participar, queria entrar aqui pra sentir de perto que de fora é sensacional. De dentro é melhor ainda. O Camarote tá bombado. Tanto aqui quanto no Bloco Skol, a gente consegue misturar música baiana e música eletrônica. A gente consegue trazer também negra cor, MC Sapão. Que toca no Bloco Skol, toca no Camarote. Fala comunidade. A gente tá feliz pra caramba de ter sido convidado esse ano pra ser a única banda de Axé que vai fazer parte do Bloco Skol demais. E trazendo alegria pra galera de Salvador no carnaval. MC Sapão, Rio de Janeiro, Planeta Terra Brasil. Eu também já sou fã do Adelma há muito tempo. Eu acho que essa parceria com a Skol, novidade aí, funk com o Axé. Pra galera. O Camarote tá cheio de artistas, gente bonita. Todo mundo pedindo pra vir. Tá lotado, música boa. Na área VIP, esperando só o Fatboy passar pra gente curtir música eletrônica misturada com um pouco de Axé aqui na Bahia. Essa junção do Bloco Skol, que é um bloco sempre irreverente e diferente, e o Camarote é um sucesso. Quem tá vindo pra cá hoje sabe que não só vem agora pra um carnaval, um tipo de música só. Então carnaval totalmente irreverente, muitas misturas de ritmos e coisas jovens. Se alguém puder escolher o Camarote na vida, pode escolher esse aqui que é fino. Um abraço, um beijo. Camarote mais redondo do Brasil. Valeu. Skol. Tá em Salvador? Tá na roda? Tá redondo. Se beber, não dirija.